Há dois meses o Ministério Público cobra soluções para a falta de infraestrutura no único centro de internação de menores infratores sentenciados do Estado. As discussões ganharam força após a morte de Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, executado por outros três adolescentes, todos acusados de envolvimento na barbárie de Castelo do Piauí. Nesta sexta-feira, a Secretaria da Assistência Social e Cidadania apresentou ao Ministério Público e à Defensoria Pública o projeto de reforma e ampliação do centro. A planta prevê lavanderia, banheiros e áreas de lazer nos próprios alojamentos. Na área da educação, são quatro salas de aula, além de uma sala para professores, laboratório de informática e biblioteca. O centro também deve ganhar um posto de saúde com atendimento multidisciplinar, incluindo consultório médico, enfermagem, odontologia, psicologia e assistência social. Os adolescentes também irão contar com módulo para visita íntima, além de oficinas profissionais e o retorno da panificadora. A superlotação é um dos grandes problemas do Centro Educacional Masculino. Com capacidade para 65 adolescentes, hoje são atendidos aproximadamente 90. E esse é um dos pontos mais importantes desse projeto de reforma. A ampliação em aproximadamente 50%. As 41 novas vagas devem surgir do antigo CEIP, o Centro Educacional de Internação Provisória. Outro ponto importante é o aumento do número de educadores sociais, de 24 para 60. O secretário não definiu o prazo, mas garantiu que há recursos assegurados para o que está previsto no projeto. O governador já determinou que os recursos já ficassem assegurados para que pudéssemos fazer a implantação imediata dessa reforma. O promotor de justiça, Maurício Verdejo, diz que o projeto atende às exigências que haviam sido feitas. Mas falta definir prazos. O projeto atende perfeitamente o que foi pedido pelo Ministério Público. Agora o prazo para a conclusão das obras, início e conclusão das obras, ainda não foi estabelecido. Até porque a reunião ainda está no início e a gente vai buscar essa questão do prazo. Mas é bom destacar que o projeto ainda finaliza, o projeto já está pronto e está finalizando o orçamento. Quanto é que vai custar essa obra? Diante da apresentação do projeto de reforma, a Defensoria Pública suspendeu a ideia de ingressar como ação civil pública contra a instituição. A Defensoria está disposta a aguardar, a negociar, fazer o termo de ajustamento de condutas. A medida judicial vai ser a última raça, até porque a gente não tem pra onde encaminhar esses adolescentes. Então corre o risco de ser interditado e fica a pior situação deles terem de ser enviados para o sistema prisional.